Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo a bordo da Royal Enfield Meteor A Meteor serve como primeira moto? Eu recomendo a Meteor como primeira moto? Sim, recomendo fortemente ela como primeira moto Quais os motivos? Primeiro assim, para quem está buscando uma moto zero quilômetro Eu penso que o valor dela é muito atrativo Por volta aí de 20 mil reais Como eu já mostrei aí nos outros vídeos Ela é uma moto honesta Pelo valor que ela oferece Pelo valor que ela custa E como primeira moto Ela é muito dócil Ela é dócil É possível Você pegar Estrada com ela Como eu já mostrei aí Em outro vídeo Ela Ela mantém aí os 120 na estrada Ela É muito fácil A pilotagem As trocas de marcha são suaves A embreagem é suave A embreagem dela Eu até considero um ponto muito positivo Para quem está procurando uma Realmente uma moto para aprender Eu quero ter a primeira moto Eu quero uma moto com câmbio manual Não quero um scooter automático Essa moto é fácil para aprender Sim Ela é muito, muito fácil Ela tem as trocas Realmente muito Muito suave A embreagem dela Você Você vai soltando Aqui o manete E a moto Ela não Não morre facilmente Ela não desliga facilmente Então para quem está aprendendo É muito bom Porque Vai ter um controle aqui do manete Na troca das marchas Para você sair Você está em primeira Você vai querer sair Não vai ficar dando aqueles trancos Não vai ficar morrendo A moto Então isso é muito bacana A altura dela também é boa Ela não é nem muito alta E nem muito baixa Uma altura mediana Interessante aí Para quem Para quem de repente É um pouco mais baixinho Eu já tive Por exemplo De moto de baixa cilindrada Com marchas Eu tive a A Factor E a Crosser A Crosser Por exemplo Como primeira moto Eu não recomendo É uma moto muito alta Então Tudo a gente tem que ir Apesar de ser uma moto 150 A Crosser Ela É uma moto alta Então para você Cair parado com ela É muito fácil Essa daqui não Ela já é Baixinha Então Tranquilo Apesar do peso Dela ser de Aproximadamente 190 Quilos Ela não é uma moto Pesada Ela é muito Tranquilo Olha Eu estou em segunda Aqui Certo Eu vou reduzir Para a primeira Só para vocês verem Que mesmo Fazendo algo Errado Que a gente não pode Fazer isso De Estar em segunda E a gente Reduzir para a primeira Mesmo assim Ela é dócil Ela não Não dá Aquela Aquela saída De traseira Eu não sei Se a embreagem Dela é deslizante Ou não Eu acho Que não é Mas De toda forma É uma moto Que me parece Muito segura Aí como primeira Moto Ela também tem Essa Essa grande Vantagem De ela ser ágil Então vamos supor Eu estou aqui Numa situação De emergência E eu preciso Ultrapassar Esse carro Fiz a ultrapassagem Com muita Tranquilidade E segurança Ela não é Aquela moto Que fica Você precisa Sair de uma Situação de emergência E ela fica ali Sabe Aquele vai Não vai Ela não Ela para esse Trânsito urbano Ela tem Essa Agilidade Eu tenho Um outro vídeo No canal Que eu mostro Ela no Dia a dia Assim no Trânsito urbano E realmente Ela se sai Muito bem O que mais Me chama a atenção Nela É o torque Para a cidade Ela tem Esse torque Muito bom Olha que beleza Olha tem o torque Para a gente Fazer as ultrapassagens Com muita Tranquilidade E segurança Olha aqui Reduzir Terceirinha Olha que delícia Então para quem Está aprendendo É uma moto Bacana Porque ela vai Te dar Essa segurança Ela não vai Ser nem muito Lenta Nem muito rápida Mas ela tem a força Que você precisa Para usar No dia a dia A minha primeira moto Foi Foi um scooter Mas eu confesso Para vocês Que depois Que eu Conheci As motos Cambiadas Com câmbio Manual Eu não tenho Mais saudade De scooter Não Para mim O prazer Da pilotagem De uma moto Com câmbio Manual É É outra pegada É outra coisa Então tem pessoas Que querem Começar Andar de moto Mas tem Essa De repente Esse pensamento Será que eu vou Conseguir Pegar uma moto De marcha Logo de Logo de cara Então assim Você consegue sim Algumas são mais fáceis Outras mais difíceis Por exemplo Como eu já falei Em outro vídeo O da Interceptor Por exemplo É uma moto Que eu não recomendo Como primeira moto A Vulcan Mesmo Que é a moto Que eu tenho Também não recomendo Como primeira moto Mas é tudo Muito relativo Vai de cada um E eu Quando eu fui Comprar minha Primeira moto Eu pesquisei Muito Pesquisei Muito E Assisti Muitos Vídeos Então acredito Que você Que está procurando Uma Você também Deve estar Assistindo Esse daqui Tenho Vários vídeos No canal Com esse tema De Dar uma moto Como primeira moto Então se tiver Curiosidade De ver Mais assuntos Procura no canal Os Vídeos Que eu falo Sobre Algumas Dela A única Que não deu Tempo De eu falar Como Se vale A pena Como primeira Moto Acho que Foi a Factor Que a Factor Me roubaram Ela Com Com Apenas Mil Km Acredita Nisso É A Factor Com Mil Km Me roubaram Duas Vezes Acredita A Primeira Vez Foi Tranquilo E na Segunda A Moto Não Foi Mais Então Não Deu Nem Tempo De Eu Me Acostumar Com A Moto Na Verdade E na Verdade Ela Com A Factor Ela É Uma Moto Que Não Me Agradou Eu Comprei Ela Achando Que Era Uma Coisa E No Fim Depois Era Outra Uma Moto Que Não Deixou Saudades Para Mim Foi A Única Tá A Única Que Realmente Não Me Deixou Saudades É O Tempo Deu Mesteado Tava Chovendo Hoje Cedo Aqui Em São Paulo O Tempo Melhorou Um Pouquinho Pessoal Já Tá Caminhando Aí Na Avenida Olha É Uma Moto Realmente Eu Tô Sendo Até Muito Repetitivo Em Falar Rissa Nos Vídeos Mas Ela É Uma Moto Muito Gostosinha Para Essa Pilotagem Urbana Ela É Muito Ágil Espero Que Vocês Tenham Gostado Um Grande Abraço A Todos E Até O Próximo Valeu